Olá pessoal aqui é Fábio com o canal curioso, minha gente hoje vamos contar um pouco sobre a história dessa grande atriz que foi Ruth de Souza, vamos saber um pouco mais sobre sua trajetória então vambora para o vídeo. Ruth Pinto de Souza nasceu em 12 de maio de 1921, nasceu no subúrbio carioca, no engenho de dentro, mudou-se para uma fazenda em Porto do Marinho em Minas Gerais onde viveu até os 9 anos de idade, com a morte do pai ela e a mãe voltaram a morar no rio em uma vila no barro de copacabana. Ruth se interessou-se pelo teatro ainda na infância em 1945 adentrando ao Grupo Teatro Experimental do Negro, o TEN, liderado por Abidaías do Nascimento, abrindo o caminho para artista negro no Brasil, participando ao lado de outras mulheres negras, sendo em 1945 o primeiro grupo de teatro negro a subir a um palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a peça O Imperador Jones de Eugênio Nier. Na década de 1950 começa a participar de Rádios Novelas e atuar nos teleteatros da TV Tupi e Teatros, por suas atuações em 1959 na peça Oração para uma Negra de William Frank, com o grupo Nidia Licia. Sérgio Cardoso recebeu os principais prêmios da temporada. Na década seguinte alcança o sucesso na televisão com a telenovela A Deusa Vencida de Ivani Ribeiro na TV El Celso. Em 1969 se tornou a primeira atriz negra a protagonizar uma novela na Rede Globo em A Cabana do Pai Tomás, e a segunda na televisão brasileira após Yolanda Braga em A Cor da Sua Pele, em 1965 na TV Tupi. Em 2016 a atriz foi homenageada no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Em 2019 foi novamente homenageada agora no Carnaval Carioca pela Escola de Samba Acadêmico de Santa Cruz, com o enredo Ruth de Sousa, Senhora Liberdade, abre as asas sobre nós. A morte de Ruth de Sousa. A atriz faleceu em 28 de julho de 2019, aos 98 anos de idade, quando internada no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Copa do O, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, em tratamento de uma penamonia. Bem pessoal, aqui é um pouco da trajetória dessa grande atriz que foi Ruth de Sousa. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe pessoal, deixa aqui no comentário. Você conheceu essa grande atriz que foi Ruth de Sousa? Vou querer saber, hein? Pessoal, se inscreve no nosso canal que isso vai nos ajudar demais. Deixa seu like que também vai nos ajudar muito e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Valeu!